Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é um vídeo bem especial e conforme o nome aí fala O que está acontecendo com o World of Tanks e por que o Titio está fazendo isso, esse vídeo agora? Bom, acontece que, para quem não conhece, o Harkonnen, que tem aí o Daily Bounce E é um criador de conteúdo europeu, ele criou esse artigo se perguntando A Wargaming está destruindo o World of Tanks? E esse artigo já vem aí como consequência de um vídeo criado pelo Quick Baby Quick Baby com certeza é o maior criador de conteúdo do idioma em inglês Ou seja, abrange aí todo o DNA e toda a Europa, muita gente conhece ele E ele fez esse vídeo, o World of Tanks está morrendo? E já que a gente está falando aqui de Quick Baby, ele que gosta de colocar essa webcam Titio hoje vai estar usando essa webcam Eu estou fazendo esse vídeo num formato um pouco diferente Para ficar mais fácil de estar subindo ele mais rápido Eu não estou utilizando o programa que eu usava anteriormente Enfim, meus queridos, Quick Baby, o que ele fala nesse vídeo? Eu vou tentar resumir ao máximo o vídeo do Quick Baby E vou estar debatendo algumas coisas que ele trouxe nesse vídeo Outras que ele esqueceu E a gente vai tentar aí apresentar alguns tipos de solução Quem sabe possam ser utilizadas no jogo E eu conto também com vocês Para vocês estarem deixando aí nos comentários Se vocês concordam com as sugestões Se vocês concordam com o meu ponto de vista O mais importante disso tudo é a participação de vocês E tenha certeza que tudo isso vai valer bastante com o feedback Enfim, meus queridos O vídeo do Quick Baby, ele basicamente está mostrando aqui Um panorama da queda de número de players Desde o lançamento do World of Tanks até hoje E ele fez aí um link entre os principais lançamentos Ou pelo menos os últimos lançamentos Que ocorreram nesse período E ainda assim continuando essa queda no número de players Ele utilizou esse site aqui, o Watch News Você também pode estar acessando esse site E você vai ter o que? Acesso aos dados do servidor russo Servidor europeu, servidor NA e o servidor CSR Eu separei aqui no caso o servidor NA E você pode perceber aqui, por exemplo Que em abril de 2015 tinham 289 mil players Titio começou a jogar em outubro de 2016 Quando eu comecei aqui então Tinham 200 mil players E agora, por último, em outubro de 2018 Tinham 133 mil players Ou seja, uma queda de quase 70 mil players Nesse número de jogador É lógico que o Wargaming tem aí suas artimanhas Você pode perceber que É lógico que a cada dezembro Isso aí aumenta bastante Porque começa o inverno lá fora E também as férias do brasileiro Então eu acredito que isso aí Traga sim uma pequena influência Para esse número de acessos Lembrando que Isso aqui é o número de pessoas Que conectam por semana No World of Tanks Ou seja, cada pessoa um acesso Isso aí semanal Então, por mais que o número De registrados por mês Se permaneça aí quase que o mesmo A gente sabe que registro de player Não quer dizer muita coisa Porque muitas vezes você pode estar criando aí Diversas contas Nada te impede De criar essas diversas contas O vídeo do Quick Baby Foi bacana Por quê? Porque O que que ocorre? Ele colocou aqui Tá? É... Além de todos esses dados Ligados aos lançamentos Ele colocou aqui Justamente o quê? Que juntando A quantidade de jogadores Do NA E do servidor europeu A gente não consegue 25% da população total Desse número de players Então, de cada 100 jogadores De World of Tanks 75 são russos Então, não é à toa Que a grande maioria De decisões Vem de acordo Com o público russo Só que eu acredito Que existe aí Muita diferença regional Tá? Na cultura dos jogadores Como um todo Muitas vezes os russos Gostam daquela coisa Mais tryhard Ou gostam do fator Pay to win Já os americanos não Ou o europeu sim Enfim Existem aí Os regionalismos E eu falo aqui Por conta minha Por conta do que eu vejo Por conta do que Eu presencio No servidor NA Muito mais Pelo servidor SA Ou seja Eu sei quais são Os principais problemas E eu acredito Que sejam Alguns desses Que eu já cheguei até A citar no canal O primeiro deles Eu acredito que seja Matchmaking Eu já fiz um vídeo Falando a respeito Do matchmaking Esse vídeo Também foi feito Um vídeo pelo Circon Ele fez já Um vídeo falando A respeito do matchmaking Fiz o vídeo citando A respeito do problema De artilharia O que eu acho Das artilharias Não vou me estender muito Nesse fator de artilharia Porque vocês já Têm a minha opinião Tá? A respeito delas aqui Já falei também A respeito do que eu acho Do XVM Enfim O Quick Baby Ele se Prendeu aí Bastante A alguns fatores O matchmaking Certo? E Ao fator Pay to win Do jogo Eu acredito Que os principais Fatores hoje De problemas Da Wargaming Tejam dentro do que? O matchmaking A artilharia E o RNG Tá? Então Matchmaking Mais um Menos um A gente sabe Que está sendo ali Testado na Ásia Vamos torcer Para que dê certo E que seja implementado Esse matchmaking Mais um Menos um E fique Menos sofrido Para quem joga De bottom tire Tá? E uma coisa Que o Quick Baby Ele falou bastante No vídeo dele Mas ele deixou Muito a desejar O fator de artilharia Artilharia É uma reclamação Dos mais antigos Players Dos players Mais experientes Principalmente Ligados ao XVM A gente sabe Muito bem Que o XVM É uma das coisas Que o Quick Baby Mais anuncia Com certeza Ele deve ganhar Alguma coisa Com o XVM Então ele não cita Nesse vídeo Mas quando eu Apresentei No meu canal O vídeo Sobre XVM E que Eu acredito Que já que existe O XVM E o Wargaming Não quer tirar Ela implemente Aí Uma opção De você Esconder Os seus dados E manter Os seus dados Pessoais Como privado E assim Você vai ter a opção De deixar Com que as pessoas Saibam Qual é o teu Nível de experiência Como não Você pode deixar Público Ou pode deixar Privado Assim como Hoje já acontece No World of Archips Não sei porque Que o Wargaming Não faz isso Mas eu acho Que ela poderia fazer E já que a gente Tá falando aqui De queda de players Pra qualquer negócio Funcionar Eu acho que Isso aí não é segredo Pra ninguém Você precisa De conquistar Novos clientes Você precisa De manter Os seus clientes Os clientes Mais antigos Eles merecem Sim Uma atenção Especial Você não pode Deixar de dar Ouvidos A eles E eu acredito E eu acredito Que os clientes Mais antigos A grande reclamação Deles Tá em cima Do que Tá em cima Das artilharias E do fator Pay to win A gente sabe Que muita gente Não coloca dinheiro No jogo Mas gosta de jogar Esse cara Não significa Que ele vale Que ele vale Que ele vale menos Do que o cara Que coloca dinheiro Afinal de contas Ninguém vai colocar Dinheiro Num jogo Que não tenha Jogador Então Esse cara Tem sim A importância E ele merece Ser ouvido Até mesmo Isso porque Conforme o Harkonnen Fala ali Muitas vezes Você precisa De ouvir Alguém Que tem uma visão Diferente de você Saiba de algo Que você não sabe E eu acredito Que muitos players Muitos criadores De conteúdo Já chegaram Com diversas ideias Diversos feedbacks Para o Wargaming E o Wargaming Vem ignorando Muitos desses fatos E eu acredito Que esse seja Um dos maiores motivos Do Quick Baby Ter feito esse vídeo Então A gente já falou Aqui do Matchmaking Já falou de artilharia Já falou do XVM O RNG Pessoal O RNG Eu acho que tinha Que diminuir O valor de 25% É uma loteria Muito grande Principalmente Para o lado Competitivo É um jogo De competição Onde a sua sorte Vale mais Do que a sua habilidade Isso aí complica Muito Então vamos diminuir Esse RNG Passa de 25% Passa para 10% Ou 15% Mas não 25% Que é um valor Muito alto E a respeito Do Pay to Win Que o Quick Baby Vem falando Vamos supor Isso também é uma reclamação Dos players antigos Os players que jogam Torneio Ganham seu gold Muitas vezes ficam Com milhões de gold Sem nada para gastar Já tem os tanques Que querem E não tem os tanques Que são vendidos Muito fortes Quando entram Então por que não Então por que não Deixar aí Com que esses players Comprem esses tanques Por gold Depois de um prazo Inicial Bota 8 meses 1 ano Mas que deixe Esses players Comprarem Esses tanques Antes que sejam lançados Outros tanques Mais fortes Então lancei O meu defender Hoje Bacana Eu acho legal A ideia da Wargame Lançar com antecedência Para quem tem conta Prêmio Isso aí está incentivando A economia do jogo Não está alterando Tanto assim E você está dando Valorizando Quem coloca dinheiro No seu jogo Bacana Passou de um mês Qualquer pessoa Pode comprar por crédito Beleza E daqui a 8 meses Coloca na árvore tecnológica Coloca em algum lugar Para esse cara Poder comprar Por um mês Por uma semana Esse tanque Mas ele precisa De ter A chance De comprar algo Que só é Comprado por dinheiro Eu entendo Que o player Que gasta O seu dinheiro Tem que ter Ali Algum tipo De vantagem Mas essa vantagem Não pode permanecer Eternamente E isso aí Ajuda muito Nesse fator O que? Fator pay to win Do jogo A outra coisa Do fator pay to win Eu já falei também Quando eu falei A respeito de skins No jogo É munição Isso aí já vem sendo testado Em outro World of Tanks Se eu não me engano É no Blitz Ou no console Agora não sei As munições Não podem permanecer Da maneira que estão E se você tem Conta premium Você consegue atirar Só gold Se você não tem Você mal consegue Atirar A munição standard Então Se a munição Tem mais damage Ela tem que ter Menos penetração Se ela tem Menos penetração Ela tem que ter Mais damage E aí você equivale O preço das duas E deixa com que O player escolha No que ele vai atirar E qual munição Ele vai utilizar Aí sim Isso aí vai estar Trazendo Vantagem Para o jogo E quem Souber melhor Conhecer melhor A mecânica De jogo E de penetração De ponto fraco Esse cara Vai conseguir fazer Mas não aquele cara Que tem a conta premium Pode tirar do jeito Que ele quiser Que ele sempre Vai levar vantagem Eu acho que isso aí É uma coisa Que tem que ser Trabalhada no jogo Pode vir a ser Trabalhada no jogo Outra coisa Muito importante Conforme eu falei Para você Trazer novos clientes Você precisa fazer propaganda A Wargaming pode sim Fazer mais propaganda No mercado NA No mercado SA E muito mais Do que você fazer Essas propagandas É o que? Você precisa de abraçar Esses players Que entram no jogo E isso não acontece No World of Tanks O World of Tanks Ele espanta Os novos jogadores Por que eu digo isso? As partidas de tier Mais baixo São partidas Muito rápidas Os tanks Não tem HP Não tem blindagem Ou seja Você morre A qualquer hora É só aquela coisa De quem atira primeiro E não quem se posiciona melhor Ou seja A experiência que você tem Do tier 1 ao tier 4 É completamente diferente Da que você vai ter Do tier 5 Em diante Isso aí não pode ser assim O player Quando ele começa No jogo Ele já tem que ter noção Do que ele vai encontrar Lá na frente E não Que seja a mesma coisa Afinal de contas A gente não chega lá No tier 10 Atirando qualquer coisa E vai furar todo mundo Então O jogo Do tier 1 Ao tier 4 Tier 5 Tier 6 Tier 7 Tier 8 Tier 9 Tier 10 Tem que ser Um jogo Parecido Porque hoje A gente tem um jogo De 1 ao 4 E outro jogo Completamente diferente Do tier 5 Ao tier 10 Outra coisa Para estar aliviando Essa experiência inicial Pessoal O sexto sentido Isso aí já Foi implementado No World of Airships E a Wargaming Está passando Do tempo De implementar O sexto sentido Ele tem que ser Uma skill Obrigatória Não tem que ser Uma skill De tripulante O teu tank Já tem que ter Essa skill Afinal de contas Para quem está Começando a jogar Você saber Se você está sendo Exportado ou não É muito importante Para quem quer Retreinar uma tripulação Ou está começando Uma tripulação De um level De um ATD Você sem saber Se você está sendo Exportado ou não É muito ruim Eu estive até Conversando com o Brad O Brad deu até Uma ideia Bota skill padrão Para todo mundo E quem já tem Sexto sentido Pode fazer duas coisas Sei lá Se você já tem Skill de sexto sentido Você vai ser avisado Com um segundo Assim que você é Exportado Ou então Faz Como o que Quem tem a skill Enquanto estiver Exportado A luz está acesa Deixou de ser exportado A luz apaga Conforme o Titio Falou ali Do Armored Que eu acho Fantástico A maneira que é lá Hoje E por que não Implementar isso No World of Tanks Isso aí ajuda A muito Os jogadores iniciais Isso aí vale Muito a pena As skins Eu acho que a Wargaming Já entendeu o recado Ela teve ali A skin do BDR Teve a skin do KV2 Mas o KV2 Foi vendido Como um tanque Separado Mas agora No Natal Você vê aí Que nas lootbox Vem a chance De dropar As skins Dos Tanks Tier 10 Betjet Do IS-7 Do T57 E da Grille Ou seja A Wargaming Entendeu o recado Bota essas skins Para vender na loja E bota qualquer Outro tipo de skin Para vender na loja Que com certeza Vai entrar dinheiro No jogo Sem necessariamente Você precisar De entupir O jogo de Tank Premium Tank Overpowered Para você Poder fazer isso Entendeu Então é importante Que a Wargaming Trabalhe esse sistema De skins Isso aí funciona Em diversos outros jogos Não vai ser Diferente Para o World of Tanks E eu vou além O World of Warships Eu já falei também Em outro vídeo anterior O World of Warships Tem ali As skins De navios Tier 10 Tier 9 Que são só o que? São camuflagens especiais Históricas Que te dão ali Um fator de 30% A mais de crédito Te dão um valor A mais de XP Ou seja Se o Tank Premium Te dá 50% Vende uma skin Para um Tier 10 Que vai te dar 20 15 30% A mais de XP E crédito Ou seja Você Já está vendendo Algo visualmente Imagina então Se você colocar Um fator Extra Então isso aí Vai trazer Vai chamar Muito mais A atenção Então meus queridos Eu acredito Que a Wargaming Com essa Com Esse vídeo Do Quick Baby Ela Passe a entender Mais esse recado E o que eu acho É o que? A Wargaming Tem que respeitar Mais os regionalismos Tem que tratar Conforme São os seus clientes De cada região Nós além de jogadores Somos também Clientes da Wargaming Então você não pode Tratar O europeu E o NA Que tem a cultura X Como você trata O russo Que tem a cultura Y Todas as decisões Não podem ser tomadas Em cima Só desses 75% Até mesmo Porque na conta Se você for fazer Com certeza Os americanos Os sul-americanos E os europeus Podem gastar Muito mais Do que os próprios Russos no jogo Então Quem tem o dinheiro Tem o poder Então Tá na hora Da Wargaming Dar esse devido valor Pros players Tá ouvindo Mais os players O Quick Baby Vem falando ali A respeito do jogo Ter mais 2 3 anos na Europa E o NA Tá pior do que Na situação da Europa E isso aí É uma É uma Progressão Geométrica O que acontece Quando começa Cair o número De players Começa a aumentar O número De fila O jogo Começa a se tornar Menos interessante Mais demorado Então Isso aí Vai Consequentemente Fazer com que Mais players Deixem o jogo Então Vamos utilizar Esse vídeo Aqui Deixa aí Nos seus comentários O que você acha O que você não acha Se você curtiu O vídeo Deixa o seu like Pra Titio E vamos Compartilhar Essa ideia Vamos transformar Essas informações O Titio Tá passando Aqui pra vocês Vamos transformar Num feedback Bem bacana A gente tem aqui Hoje tem funcionário Da Wargaming brasileiro Tem o Matheus Que tá sempre acompanhando Facebook Tá acompanhando Youtube Então deixa o seu recado Aqui Pra Wargaming Pra que ele possa levar Até os superiores dele Até o Até o NA Ou até o QG russo Seja lá Aonde for Mas Que a gente consiga Ser ouvido Que isso é Muito importante Pra que esse jogo Continue a existir Por mais tempo E afinal de contas É isso que a gente quer Eu não vou nem falar De fazer um jogo novo Mas retrabalhar Os problemas Mais antigos Pra gente ver Se reconquista Esse pessoal aí De volta Meus queridos É Já falei demais Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final Titio Black Fica por aqui Um abraço pra vocês E até mais